Hoje, em Elden Ring, Dedo retornará e todos ficarão felizes com isso. Ok, se eu não me engano, essa área aqui é uma área que vai me levar para o que antes era considerado um dos chefes mais difíceis do jogo inteiro, mas acredito que isso não é mais verdade. Meu, vivo esquecendo que... Oh, uau! Calma aí, cara! Por que raios você tem tanta postura assim? Eu não sei, mas isso é algo que definitivamente me perturba. Aqui, eu não gostei. Eu não gostei daquilo. Eu não gostei do que aconteceu. Pera aí. Ah, ok. Não gostei do que aconteceu, mas eu tenho uma noção agora do perigo que esses inimigos vão oferecer a mim. Isso significa que... Ok, deixa eu... Ó, qual é? Ei, espera uma... Eles são, tipo... Aqueles cavaleiros. Especificamente os cavaleiros... Era isso que eu queria. Oh, e dá para você saltar ali. Ok, lembra os cavaleiros da tempestade? Eu acho que esses inimigos essencialmente são os cavaleiros da tempestade. Só que muito, muito mais difíceis. E eu, sinceramente, havia esquecido que eles eram um elemento que existia aqui nessa área. Ou, no total, um elemento que existia nesse jogo. Ok, camarada. Você cometeu um erro terrível ao ficar olhando nessa direção. Ok, agora... Que tal um grande R2 carregado? Ok, isso não é o suficiente. Oh, o que você está fazendo? Fogo? Ok, eu aceito. Bonk! Ah, entendo a estratégia. Basicamente, eu tenho que correr para longe. Aí ele vai correr diretamente ao dedo enquanto eu estou atacando. Porque, tipo, demora tanto tempo para o ataque sair que... Ok, tudo bem. Pensei que isso aqui iria acabar sendo um pouquinho embaçado, mas não. Ok, eu estou vendo você aí. Eu estou te vendo com duas espadas pensando que é BDS. Bom, então, pensamento... Espera um momento. Isso tem capacidade de ser hilário. Oh, eu estou tão decepcionado porque aquilo podia ser uma comédia tremenda. Olá! Eu não sabia que você existia. Deixa eu rolar para trás. Ai! Isso foi, tipo, uma das piores rolações. Ok, quer saber? Ficar indo para trás não exatamente dá tão certo. Nessa situação, mas tudo bem. Oh, peraí! Au! Como? Quer saber? Tanto faz. Isso realmente não é uma arma que é boa para esse lugar aqui, não é verdade? Eu estava todo animadão ali que eu ia simplesmente sair derrubando inimigos, mas não. Esses inimigos não são inimigos que eu posso simplesmente sair derrubando por aí. E eu não estou me adequando com o meu gameplay. Então, hum... Eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção. Ao propósito, eu estou com medo de, tipo, eu precisar cair ali num lugar específico para conseguir um item. Ou é agora, não é? É agora. Não é verdade? Não. Ainda não é. Oh, peraí, camarada. Ah, deixa eu primeiro... É... Segui imediatamente com... É... Oh! Isso serve para quebrar sua pulsura. Ok. Eu acho que eu tenho a receita. Portanto, que é definitivamente bom. Olá! Uau! Camarada! Eu vou ficar bem longe de vocês. Só dizendo... Ah... Te pegar de surpresa significa sucesso. Não te pegar de surpresa... Acho que significa fracasso. Yeah... Eu já vou, tipo... Me adiantar... E preparar a receita. Opa! Opa! É aqui! É aqui! Eu não estava preparado. Vai dormir! Vão dormir, vocês! Basicamente, isso aqui é o momento famoso para você botar inimigos para dormir aqui. Oh! E quer saber? Eu estou começando a achar que isso aqui vai ser uma luta realmente fácil, levando em consideração o funcionamento das coisas aqui. Ah, isso foi quase ideal ali, mas... E é, basicamente, o truque aqui para essa luta é que você pode simplesmente botar um dos inimigos para dormir e isso acaba anulando a característica Ornstein-Small existente na luta. Isso foi uma boa receita! Ok, espera carregar. Manda R2. Ah, qual eu? Rolei! Oh yeah! Propósito extremamente notável é o fato de só nessa luta a gente... Ok, eu não sei o que você está fazendo. Ai! Assim como eu não sabia que era isso que você ia fazer, mas tudo bem. Oh! Viu só? Isso acontece! Ok, deixa... Vai dormir, você! Vai dormir! Oh! E eu peguei os dois! Olha só para isso! Coisa mais perfeita... Oh, qual é? Eu estava... Defendendo... Eu... Yeah! Não era para... Ah, quer saber? Tanto faz o que era ou não era. Meu, percebo que, tipo... Apóstolo da Péia Divina realmente deixou de ser alguém que era um problema para mim. Tipo, olha... Olha só para eu simplesmente dizendo casualmente dele. Isso é basicamente o que acontece quando o download foi feito aqui. Tipo, uau! Se eu estivesse jogando... Oh, peraí! Tenho que fazer mais dano. Ah, deixa para lá. Se eu estivesse jogando dessa maneira lá em Kaylit, não teria tanto problema ali. Mas, ok. Agora eu tenho que ficar atacando o absoluto esmo aqui. Provavelmente é um bom momento para... Vitalidade bestial... Isso não é vitalidade bestial, mas tudo bem. E agora... Ai! E agora... Seguido de... Não morra aqui. Isso seria uma grande vergonha. Oh, yeah! Eu tenho que me lembrar. Isso não tem alcance bom. Oh, quer saber? Se você simplesmente vai perder desse jeito, você vai perder desse jeito. Mas, uh... E é a segunda metade dessa música realmente incrível. Uh! E você consegue Tornado da Chama Negra. Que eu acredito que provavelmente é algo bem bom, mas... Certeza não está aqui mais. É, uau! Consegui utilizar essa arma para derrotar a dupla ali. Eu estou, sinceramente, um pouquinho surpreso comigo mesmo. Não imaginei que algo tão bom assim aconteceria. Ok. Mas, quer saber? Depois disso, de repente, eu sinto que... É, vou usar a âncora. Vamos usar a âncora. Por que eu simplesmente, de repente, decidi que isso era uma boa ideia? É um mistério para todos. Mas eu quero utilizar a âncora. Âncora que ainda não está no máximo, que é triste. E, ok. Golpes selvagens. Realmente não parece com a cinza de guerra que eu deveria utilizar aqui. Garra de leão é, tipo, sempre top tier. Mas eu quero algo diferente. Dança de espada, passo rágio. Certamente está algo diferente. Corte do vácuo. Pode ser utilizado com isso? Interessante. Hum... Peraí, o quê? Dá para usar a flor venenosa brota duas vezes com essa arma? Oh, que coisa bizarra de se ter em mente. Quer saber? Hum... Yeah, deixa eu tentar fazer algo bizarro aqui. Sempre divertido quando você faz algo bizarro em algum jogo da FromSoft. Ei, você. Que tal... É... Ok, ele não foi envenenado. Agora ele foi envenenado. Essencialmente, agora, enquanto ele está com a podridão escarlate aqui, você pode atacar e etc. Mas se você utilizar isso aqui mais uma vez, você causa um monte de dano. O que... Faz eu pensar sobre todas as possibilidades que eu tenho aqui. E eu não sei a maneira mais eficaz de utilizar isso. Porque, tipo, de certa maneira isso parece, sei lá, objetivamente pior. Do que tentar alguma outra coisa, ou sei lá, talvez eu deveria... Ou... Ou eu acho... Eu acho que eu tenho uma estratégia. Quer saber? Com inimigos basicões por aí, provavelmente não vale a pena, mas... Eu estava pensando em, tipo, pegar um monte de podes de veneno para envenenar inimigos, etc. Mas não, não. Não vale nem a pena ficar pensando sobre isso. Ok, eu estou vendo um caminho ali diante de mim. Eu estou vendo a possibilidade de eu cair diante de mim. Eu estou vendo tantas coisas aqui que, honestamente, faz eu desejar que eu estivesse utilizando um capacete que obstruísse a minha visão. Então, só para eu não ficar em pânico sobre todas as opções que aparecem diante de mim. Especialmente considerando que, tipo, são opções muito notáveis aqui. Eu não sei. Ok. Camarada, vem para cá. Uh-oh. Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Oh, meu Deus. Ok. Vamos retornar. Eu não sabia que você era o maior B10 do lugar inteiro. A propósito, isso quebrou sua postura. Ah, não. Para falar a verdade, sempre tem postura ruim, né? Ok. E aí, você? Você é vulnerável contra a podridão. Eu tenho que te atingir para descontar. E aí, isso faz um dano razoável. E é um ataque legal. Mas... Sei não. Sei não. Mas é interessante. Essa arma aqui, por ter o tipo de dano que tem, eu acho que abre um monte de opções aqui em termos de cinzas de guerra. E eu não tinha compreendido isso. Mas, eu vou tentar colocar outra cinza ali quando a oportunidade aparecer. E certamente aparecerá. Ok. Eu posso ir para lá? Ou... Espera aí. Bom, eu ia dizer ou eu posso seguir por aqui, mas eu definitivamente não posso. Só existe uma opção. Espera aí. Isso aqui é um atalho. Hã. Ok. Legal que esse atalho existe. Posso fazer alguma coisa com ele? Ou não? Tem mais um daquele elétrico ali. Ok. E se eu ficar devagar aqui? Ok. Você acordou. Ainda bem que, tipo, esses cachorros basicamente, obrigatoriamente, precisam ficar latindo antes de fazer qualquer coisa. Ó, vai fazer isso? Ótimo. Yeah. Ou sim, quando você ataca inimigos que estão na animação de ataque ou recuperação, isso aqui faz dano extra. Eu tinha esquecido que isso... Era parte do que fazia isso ser tão bom. Espera aí. Isso significa que tem um talismã que eu poderia utilizar para aumentar mais ainda o meu dano de contra-ataque? Mas eu teria que sacrificar recuperação aqui. E é, quer saber, isso tem cara de que vale a pena. Mas eu tenho que, tipo, reconhecer. Ataques defensivos, últimas sequências, não é bom. Reduz vigor. Eu não sei se eu sequer cheguei a conseguir tal ataque, mas tudo bem. Ó, como vai você? Você ficou esperando até eu conseguir ver ali as minhas coisas e me orientar. Uau, isso é tão legal de você que eu até deixaria você ignorado ali. Mas, tipo, você decidiu me atacar. Então, yeah, não teve como deixar simplesmente isso de lado. Eu sinto muito, eu sinto muito mesmo. Mas... Ok, tem... Tem direções aqui. Será que é por aqui que leva a gente para... Oh, valeu! Ok. O clássico da emboscada de FromSoft acontecendo aqui. Quer saber? Isso aqui foi brilhante. Isso aqui foi simplesmente um negócio brilhante. A gente vê o cara ali dormindo no chão. Aí o outro chega ali, tipo... Dá para perceber que eles combinaram isso. Isso foi cuidadosamente combinado. Mas, yeah, você teria que, sei lá, ter pelo menos um ataque maior para isso ter resultado. Mas, sei lá, talvez contra personagens magos isso pode ter prestado. Mas eu não vou fazer uma afirmação dessas. Ok, eu posso continuar subindo ou posso descer por ali? Não sei o que eu quero neste momento, mas... Oh, oh, é você de novo. Ah, você tem mais postura que os outros? Não! Não, não tem. Isso é bom para mim. Ok, isto é um caminho. Ou eu posso seguir ali em frente? Eu acho que agora o que eu quero fazer... Espera aí. Eu não tinha a menor ideia que existia uma porta ali que eu teria que utilizar uma chave especial. Proposta aí. De onde veio aquele carinha ali que me atacou? Eu sempre podia atacar ali. E eu não vim dessa direção. Bom, evidentemente não. Mas eu senti como se eu estivesse indo daqui. É. Ele poderia definitivamente ter permanecido ignorado ali, mas... Tudo bem, tanto faz. E o que a gente encontra aqui? Nós encontramos um elevador que leva a gente para cima. Então, a gente consegue uma fogueira aqui. Ok, fantástico. A partir daqui... Eu sei exatamente onde eu estou nesse momento. Eu estou localizado. O download foi um pouquinho mais concluído. Mas, definitivamente, não completamente. Ok. Com isso... Tem um cara ali. Ok. Aí ele permanecerá ignorado. Eu posso ir para cá. Isso é algo que eu certamente posso fazer. Assim como eu posso descer. As opções diante de mim são muitas. Isso me preocupa. Olha, algo me diz que seguir por aqui vai acabar me levando para o dragão opcional. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei... Pera aí. Eu já estive aqui. Sim! Eu dei uma volta completamente nula. Que eu não tinha nem reparado que era o que era. Mas, ok. Não, não, não. Tem... O caminho certamente é mais secreto do que isso, não é? Olha. Sei que eu estou dizendo certamente. Mas, a certeza em si, nós... Ei, pera ali. Tem ali onde tem os vomitoides? Não. Não, não é. Pera aí. Não tinha? Olha, para isso. Ok. É uma recompensa boa pra caramba. Tipo... Que lugar esquisito para se colocar aquilo. Eu sei que é nulo. Agora, considerando tudo que a gente tem, mas... Isso continua sendo algo bom de se adquirir. Pelo menos, em teoria. Meu... Uma coisa que deve ser dita aqui sobre Farum Azula... É que tem segmentos que, basicamente, parecem serem iguais a outros, como esse aqui. Eu sinto que eu já estive aqui, mas tem inimigos. E se não fosse por isso, eu não saberia onde raios eu estaria. Oh, isso continua se desdobrando em mais caminhos. Oh, não. Elden Ring, não faça isso comigo. Tipo, honestamente, eu acho que a maioria das pessoas veria isso e simplesmente... Eu ficaria feliz. Oh, tem vários caminhos. Esse jogo é tão grande, mas... Se você estiver tentando coletar tudo, tem sempre aquele pressentimento de... Oh, não. Eu não vou me lembrar de seguir por esse caminho e eu vou perder alguma coisa. O que... Aquele é o Cavaleiro do Crizol. Sem dúvida alguma. É aqui o caminho. Eu acabo de perceber. Ok. Deixa eu utilizar o Elixir aqui. Rapidão. Ah, qual é? Você me percebeu? Isto é ilegal... Eu não estou com a Lágrima Defletora ativa. Eu me sinto um imbecil por ter esquecido isso. Mas eu não estou com a Lágrima Defletora ativa, não é verdade? Táx carregados e quebra de postura. Hum, yeah. Deveras. De fato. Cadê a alavanca? Oh, aqui. Honestamente, ainda bem. Isso aqui é tipo... Segurança óbvia ali. Tipo, eu acho que... Uau, demorou realmente... 21 minutos para eu ter percebido que... Eu tinha feito a mudança no último episódio e completamente esqueci. Tudo bem. Tanto faz. Sabendo que isto é o que está acontecendo... E é porque eu não estava utilizando isso aqui. É um mistério para todos. Ok. Garra do Leão seguirá. Qual era o caminho que eu tinha tomado? Eu não me lembro. Ok. Você vai levar um soup. Ou eu... Completamente tinha me desorientado por alguns momentos ali. Mas é, foi... Foi por aqui que eu segui. Santo... Caminho difícil de se entender, Batman. O propósito é... Com as coisas que eu tenho aqui, isso basicamente significa... Que eu vou obrigatoriamente precisar rolar para adzear daquele cavaleiro de crisol. Preocupante. Mas... Vai dar certo eventualmente. Ok. Vamos utilizar o Elixir. Deixa eu utilizar... Poto Dourado. Eu podia pegar Vitalidade Bestial, mas... Não. Ok. Tome essa. Ó, qual é? Não use escudo desse jeito. Isso é pura sacanagem. O que você vai fazer? Nada? Fantástico. Quem mandou? Quem mandou ser burro? Quem mandou ser burro? Ok. Isso foi... Muito mais usado... Do que precisava ser. Oh, isso foi perfeito. Ahn... Um fracasso completo. Imediatamente seguido. De gameplay. Olha... Perfeitão. Ei, tem um... Isso foi ser que fosse um... Um ser humano gigante. Mas não, é simplesmente um... Um dragão... Em pedra. Oh, peraí. Ahn... 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 Tem mais uma graça nessa direção. E eu fico cada vez mais perdido. Ok. Cheguei ao fim de dois lugares diferentes. Isso aqui é um sucesso. Elevador do Templo do Dragão. Portanto, é o lugar no qual eu devo seguir? Sim. Bom, muito bom. Pera um momento. Isso aqui não é basicamente a área do fim. De forma um azul... Não, não é. Não, não é. Ainda... Ainda tem muita coisa adiante ali. Ahn... Deixa eu ver. Eu já desci. Eu acho que tem mais dois caminhos de descida. E o caminho de subida ali. Ah! Ah, é tão... Tão absurdo. Ó, qual é? Ei, para! Ok. Se você simplesmente vai ficar indo para trás desse jeito... Eu vou simplesmente saltar por aqui. Eu não estou nem aí. Pode continuar tentando... Que eu vou continuar andando. Isso... Uou! É... Um item especial. E acredito que não há dúvida sobre isso. O que que houve com o cachorro ali? Oh, isso é bom! Peraí. Para falar a verdade, eu não já tinha um monte daquelas... Ahn... Isso... Isso é neutro, para falar a verdade. Ok. Ali embaixo é o caminho que eu tinha tomado. E honestamente, isso sugere que isso aqui é um beco sem saída. Bom, 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 muito bom. Eu estava precisando encontrar um beco sem saída em algum lugar aqui. E conseguiu encontrar o primeiro. Ótimo. Fantástico. Excelente. Mas, ahn... E é, como eu disse. Não tem mais lugares para explorar além disso. Eu acho que aqui eu já dei toda a volta que eu deveria dar a princípio. Então, vamos voltar para aqui de novo. É tanta coisa para se deixar na memória simultaneamente. Que é realmente incrível. Ahn... Ok. Seguindo por aqui é um caminho, não é? A proposta, eu escutei alguém... Olha, dá para você subir aqui. Confirmado. Caminho diferente. E aí, eu estou te escutando. Eu estou te escutando, simplesmente utilizando encantamentos aí. Honestamente, não sei por que só. Agora eu estou reparando no efeito sonoro, mas tudo bem. Ok. E aqui está o último caminho que faltava explorar. Não... Peraí. Oh! Isso é um loop? Isto é um loop? Isto absolutamente é um loop. Ok. Beleza. Deixa eu retornar aqui para o terraço, porque eu acho que é por aqui... Que eu chego no meu grande objetivo no momento. Que é simplesmente encontrar o Alexander. E acho que ele está por aqui. Ok. Eu definitivamente não estou encontrando o Alexander. Mas estou encontrando pássaros. Peraí. Se eu estou encontrando pássaros, isso significa... Ok. Ai. Eu... Por que esses pássaros são tão irritantes? Só dizendo. Quer saber? Não é fácil te atingir. Uau! Isso foi uma quantidade absurda de trocas ali, mas... É. Tem mais um dragão que a gente vai ter que enfrentar ali no final. Ei, olha ele! Vai fazer chover um monte de raios por ali que... Torna um super irritante você seguir por esse lugar. Não é ótimo? Sem dúvida alguma. Para... Para alguém. Ok. Tem uma escada ali. Aqui é simplesmente melhor você tentar ignorar tudo. Eu acho que é simplesmente isso. Tente ignorar tudo. E é melhor. Espero que não tenha muito em termos de itens por aqui. Porque senão... São mais choques, mas... Yeah. Isso aqui... Notável. Por ser um segmento... Ai. Realmente irritante do jogo. Para você retornar toda vez que acabe perdendo contra o dragão ali. E você irá perder contra aquele dragão. Ok. Águias, por favor, me deixem em paz. Pare. Me deixem em paz. Ok. Tudo bem. Deixa eu utilizar o elixir magnífico aqui. Deixa eu ver se eu consigo acabar contigo. Oh! Você está fazendo algo... Uh! Oh, não! É por isso que ele é tão irritante. Porque ele fica utilizando esse satan... Pera aí. Ele está quase morto. Uh! Ele já está quase morto. Ok. Eu tinha meio que completamente esquecido. Dá para parar de andar ali. Uh! Ok. Já estou vendo que carregar ataques... Não exatamente vai dar muito certo. Ele é grande demais. Para esse tipo de estratégia funcionar. Ok. Beleza. Tinha completamente me esquecido... Que isso aqui era um dragão geriátrico. E já estava essencialmente virando pó. Mas... Ao fim disso tudo... Um grande sucesso ocorreu. Oh! E o dragão matou os gaviões ali. Para mim. Oh! Perfeito. Oh! Perfeito mais uma vez. Meu jogo aqui realmente começa... A tirar um monte... De upgrades para você. Quer melhorar tudo? Você pode. Desde que você tenha runas suficientes. Uh... Ok. Da hora. E aqui a única coisa que você tem é... Ok. Primeiro lugar. E... Águia. Segundo lugar. Outra águia. Peraí. Perde de força 7? Qual é o jogo? Essas já estão bem obsoletas. Se fosse pelo menos, sei lá, três delas... Eu compreenderia. Mas... Nesse momento... Ah, não. Eu vou simplesmente cair fora. Sei que vocês vão tentar me perseguir aqui. Ai. E vocês estão fazendo um bom trabalho nisso. O que eu... Não estou gostando. Oh! Espera aí. É ali. É aquele o caminho. Honestamente, eu vou... Ficar repetindo isso umas 300 vezes, agora que eu percebo. Então, eu vou... Não vou me preocupar. Com a arena da luta contra o dragão cujo nome completamente está fugindo da minha mente. O que é bizarro neste momento. Mas tudo bem. Às vezes, coisas fogem completamente de sua mente. O problema é que, tipo... Toda vez que eu estou tentando lembrar o nome daquele dragão, a única coisa que me vem à cabeça é Baturnax, o dragão de Skyrim. É bem famoso por ter a voz do Charles Martinet. E... Yeah. Considerando que eu nunca joguei Skyrim na minha vida, isto é bizarro, certamente. Ok. Eu posso seguir por aqui. Yeah. Ok. Agora... Agora eu estou me lembrando adequadamente da arquitetura existente aqui. Se aquilo tivesse alterado a minha trajetória, seria engraçado pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, seria trágico pra caramba. Ok. Algo me diz que, logo, logo, eu vou encontrar uma graça se eu permanecer nessa direção. Então, espero que seja verdade. Senão, eu vou ficar triste. Oh! Você está olhando em minha direção? Grande erro. Uou! Ok. Vou então calma nessa hora. Tem um semi-humano maior do que o de costume. Oh, tem vários. É! Oh! Ok. Uma coisa que eu tenho que me lembrar é que eu estou... Oh, eu estou na água! Yeah! Isso, geralmente, faz com que você acabe sendo eletrocutado. Mas, é. Além disso, maculados, geralmente, são fracos contra a eletricidade. Inclusive, você. Eu acredito que eu já disse isso. Tem pedras de sino demais por aqui, a propósito. Eu acho que... Meu, essas coisas realmente deveriam ter sido distribuídas melhor em outras direções. Mas, o jogo simplesmente decidiu... Nãããã... A gente não vai distribuir isso aqui de uma maneira mais igual. Só pra frustrar... Muitos. Muitos. Checkpoint adquirido. Quer saber? Deixa eu conseguir um nível. Pronto. Agora, eu posso ficar em paz sem me preocupar muito em acabar derrubando todas as minhas runas. O que eu sinto que é bem provável de se acontecer. Mas, peraí. Algo me disse que eu ganho alguma coisa saindo daqui. Ok. Dá pra você andar pela lateral ali. Não era o que eu esperava. Provavelmente significa que eu não ganho nada seguindo por ali. E, a propósito, eu vagamente reconheço ter feito essa corrida aqui em diversos momentos e não gostar de ser atacado por esse inimigo aqui. Aqui. Ok. Isso aqui não é bom. Qual é? Eu sei que... Sei que tem um caminho aqui embaixo. Sei que tem um caminho aqui embaixo. A rocha está ali. Isso significa que eu, na verdade, devo escorregar por aqui? Oh, não. Eu devo escorregar por aqui? Ok. Tudo bem. Assim você passa sem... Sem muitos problemas aqui. E, quer saber? Isso aqui vai simplesmente me levar até a luta contra o dragão ali. Coisa que eu absolutamente não quero fazer neste exato momento. Ahn... Peraí. Lateral da grande ponte? Oh... Compreendo onde eu estou. Basicamente no final do lugar inteiro. É aqui que o grande duelo final acontece. Bom, é aqui que tem um cavaleiro da Tervor ali. Mas... O que a gente encontra nessa direção? Cadê você, Alexander? Cadê você? Eu acredito que você está por aqui, mas... Ao mesmo tempo... Cadê você? Eu não tinha, sei lá... Visto ele de longe. Ou eu simplesmente alucinei completamente um pote com braços? Tipo, yeah. Pensar ter visto... Ei, espera aí. Oh... Ok. Isso pode não ser o Alexander, mas... Eu sei que tem pelo menos alguma coisa por aqui. Uh, pedra de forja sombria 8. Muito bom. E a partir daqui eu posso cair ali, o que... É certamente uma coisa que eu posso fazer. Mas o propósito real... É ambíguo. Ahn... Será que eu deveria acabar com todo mundo aqui? Ou não, todo mundo já foi definitivamente acabado previamente. Ok, vamos lá. Eu sei da invasão que acontece. Espera aí. A invasão acontece... É o Bernal! Ele está aqui. Preparado para... Te dar o que é a melhor armadura do jogo. Ok. Eu estou percebendo que eu não estou tratando isso aqui da maneira adequada. Se eu pudesse pelo menos quebrar sua postura e te atordoar completamente, seria incrível. Mas... Desnecessário, no fim das contas. Ei! Ok! Conseguimos a armadura dele. Ok! Todo mundo acordou ali. Ah, interessante. O jogo estava simplesmente te dando uma falsa sensação de segurança. E te deixando preparado para... Oh! Já pensou? Já pensou ter que enfrentar o Bernal? E esses inimigos também? Eu sinto que... Uh-oh! Sinto que eles provavelmente devem ter feito algum acordo de algum tipo. Não sei exatamente como isso sequer funcionaria aqui, mas continuo acreditando que... Algo desse tipo aconteceu. Ok. Qual é a recompensa mesmo? O que é isso? Oh! Inútil! Uau, eu realmente imaginei algo mais útil ali Mas eu acho que tipo Isso é um talismã que literalmente ninguém Equipa Mas ok, se você quiser Pra falar a verdade Eu acho que o problema maior daquilo É que tipo, tá tarde demais no jogo Pra isso ser remotamente útil Tem simplesmente talismãs valiosos demais Que você deveria colocar no lugar daquele Ok Hora de pular Surpresa! Surpresa 2 Surpresa 3 Ainda... Oh, você tá vivo Oh, não Ele só levantou pra morrer ali Ok, tudo bem Eu compreendo Triste situação, meu amigo Triste situação Ok, legal Com isso Eu consigo um atalho Para... E se quer... E aí? Consegue um atalho pra cá Por que você desejaria Utilizar esse... Peraí Tem algo... Algo suspeito aconteceu Vocês repararam? Porque eu reparei Eu reparei no negócio suspeito que aconteceu ali Ok Oh, aqui tem um baú Dentro dele... Uma armadura Ok Completamente sem graça Mas... Pra quem estiver jogando Fashion Souls Certamente notável Ok, ok Aqui... Olha só pra isso Você pode chegar aqui Não tenho a menor ideia Qual é desse lugar Mas é um lugar Não, não é verdade Isso aqui é exatamente Onde eu pensava Desde o início Você chegaria ali Ok, ok Vamos voltar para a lateral da grande ponte Aqui, rapidão E... Peraí Pra falar a verdade É o meu que queria estar ali Mas... Ah, tanto... Tanto faz Ah... Cadê você? Cadê você? Jarro Você deveria aparecer por aqui Não era literalmente aqui Ah, quer saber Tanto... Peraí Eu pensei que eu tivesse reparado em alguma coisa Não reparei em nada Voltando ao terraço do Templo do Dragão Esse caminho foi um lugar que eu ignorei Não foi? Bom, pelo menos não vai ter mais raios Caindo aqui constantemente Isso... Isso é uma... Coisa boa Isso é um plus Certamente Tipo, ainda vou ser perturbado constantemente Pelos passarinhos Mas eu consigo lidar com isso Ei, olha Tinha um item aqui que eu tinha ignorado É Porque era eminentemente ignorável De uma maneira ou de outra E é Talvez eu esteja enganado E não tenha Nenhum caminho notável aqui Mas tudo bem Melt Novamente Algo que seria super bom nesse jogo Seria um item capaz de te fazer Correr um pouquinho mais rápido Estilo Corrida de binóculos de Dark Souls 2 Seria incrível Seria incrível Se bem que Ao mesmo tempo Provavelmente Seria de algum tipo de monopólio De gameplay Portanto Não seria muito legal Pra falar a verdade Hum... É, eu não sei Novamente Isso provavelmente Poderia ser testado Em algum tipo de mod Antes de Qualquer outra coisa Hum... Eu tenho zero memória Sobre este caminho Só dizendo Hum... É pra eu continuar Caindo aqui ou... Ou... É pra eu continuar caindo Espera aí Espera aí Qual é a desse lugar Oh, tem mais esses cavaleiros Dessa vez Eu estou com uma situação Muito melhor Em termos de armas Yeah Chance nunca existiu E pra falar a verdade O que mais fez a diferença Foi a escolha de Cinza de guerra Mas tudo bem E... Ahá Te errei completamente Mas Ele me errou De uma maneira Equivalente Ficou bem posicionado ali Ok Pera aí Oh Isso é um caminho Que eu poderia ter acessado A qualquer momento Não Hum... Ok Tem mais cavaleiros Por aqui Minha preocupação Se multiplica A cada momento Que se passa E nós temos Este cara aqui Protegendo Um baú Isso Um baú Que contém Escudo Torre de dragão Isso não parece Uma boa recompensa Mas... Tá bom, né? Ah, qual? Eu esperava Por algum motivo Que o Alexander Estivesse aqui Eu vou ter que Simplesmente procurar Numa wiki Eu acho que isso É uma certeza Aqui depois disso Ahn... Yeah Lembra aquele lugar Que eu disse Que eu Reconhecia E basicamente Não fui pra lugar nenhum A partir da graça Pois é Eu não sei de nada Sobre o que eu estava dizendo Porque aquele lugar Permanece completamente Inexplorado Não sei que Seja parte Aqui do tempo Do dragão Que é bem provável Tem outro Cavaleiro de crisol Aqui Oh Está lutando E eu vou Deixar vocês dois Lutarem Aqui neste momento Espero que Vocês não se incomodem Enquanto isso Eu vou simplesmente Utilizar isso aqui Ok Hora Da festa Um Oh Perfeito Um belo início Ok Pelo menos Os semi-humanos Estão servindo Como uma maneira De atordoar O camarada Aqui Ataque impressionante Não deu muito resultado Uou Que? Esse ataque Ei Espera aí Desde quando Desde quando Isso aqui é um ataque Que presta E faz dano Bom Para os cavaleiros De crisol É claro que serve Para mim Ah 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 Aquilo foi perfeito Aquilo foi Simplesmente Perfeito E é Simplesmente Buim Salto Para trás É hilário Que inimigos Podem Morrer aqui Da mesma maneira Que os jogadores Simplesmente Ah Eu vou usar Minha cingada de guerra Ah Ah Uh Uh Ah Tudo isso Para conseguir Talismã de Tráfico elétrico Meh Ok Tem pássaros Demais E eu vou Simplesmente Fugir É melhor É melhor Me deixa em paz Me deixa em paz Deixa eu me teleportar Ok Muito obrigado Acredito Acredito Que é aqui Que eu Deveria Teleportar Eu não me lembro mais Não Ah Peraí Elevador Do Tempo Do Dragão O nome Do Yeah Aqui Perfeito Ok Para explorar Uma Asa Completamente Diferente Do lugar Ok O que há O que há com isso Temos Semi-humanos Zumbis Por ali Nós temos Um item De Grande relevância Olha Por que eu estou decidindo Lutar contra Todo mundo Aqui Ao invés de Simplesmente Sair ignorando Porque Sair ignorando Parece Ser uma Tremenda Ideia Mas Melhor Deixar isso aqui De lado Por enquanto Falando no lado Isto é um caminho Oh Ou pelo menos Oh yeah Não Definitivamente Um caminho Com Um final Decidido Ok Mais esqueletos Que eu Casualmente Ignorarei Ok Isso é só uma maneira De você dar uma volta Por ali Que a saber É bom Porque assim Você dá uma Bambuzeada Nos esqueletos Favorecendo O uso Dessa Estratégia De correr É Eu tô acima Da ponte Final ali O que é Bem legal Alexander Cadê você? Ah Eu nunca fui bom Em esconde-esconde Pelo menos Não em videogames Knuckles Em Sonic Adventure 2 Terrível Modo Esconde-esconde De Sonic Robo Blast 2 No multiplayer Também Absolutamente Terrível Honestamente Aquilo Sei lá Parece o tipo De coisa Que deveria ter Mapas específicos Porque tipo Basicamente Aquele modo De gameplay Era Algo que Se tornava Degenerado Em tempo recorde Porque Inevitavelmente Algum Oh Inevitavelmente Alguém escolheu Knuckles E tem um dragão Aqui Não é algo Que eu queria encontrar Ó Sai pra lá Ah Quer saber O dragão vai Pelo menos Acabar com Todo mundo ali Isso É Certo Oh Ai Ok Isso aqui É um dragão Que tem Até que não tem Tanta vida Assim Quanto eu temia Bater de asas É um ataque Perigosíssimo Você pode Não pensar Mas A verdade Te encara Nos olhos Dá pra sair Da beirada Por favor Isso seria Tipo Tão bom Ou Aquilo não Causou dano Eu estou frustrado Ok Isso não causou dano Só frustração Ok Tudo bem Vamos lá Eventualmente Ele vai sofrer Dano de sangramento E vai ser E vai ser Incrível Qual é Será que eu deveria Atacar suas mãos E é assim Tipo Já Já percebi Que essa Era a estratégia Então Por que Eu não estou Insistindo Nela Não sei Ok Espero Que eu não Seja Derrubado Oh Pensei que eu Tivesse quebrado Sua postura Tudo bem O que você vai fazer Ah Algo Extremamente Bizarro Casualmente Bugando Casualmente Bugando No cenário Pensei que ele fosse Por favor Não cuspa fogo Eu sei Talvez Um pouquinho Absurdo Pedir Esse tipo de coisa De um dragão Mas Nesse caso Vale Oh Tô quase ganhando Oh O que você vai fazer Agora Normalmente Bugar Ih Bem no joelho Na parte de trás Eu acho Que aquele No joelho dele Honestamente Meio Meio difícil Identificar O que estava Acontecendo ali Com a Maravilhosa Câmera de Elden Ring Mas Tudo bem A propósito Falando sobre A maravilhosa Famosa Câmera de Elden Ring Eu vagamente Me lembro De pessoas Terem falado Que A câmera Era melhor Em Sekiro Para Para você Ver Tipo Chefes Gigantes Etc Eu Sinceramente Nem me lembro Disso Acontecer De A câmera Se precisar Ir para trás E permitir Você Ver mais Se Isso Era realmente Verdade É uma Regressão Fascinante Mas Mais Fascinante Do que Isso É Encontrar Nosso amigo Alexander Finalmente Yeah Yeah O lugar Está Desmoronando E Ok Sim Eu estou Pronto Para Enfrentá-lo Ok Eu Tenho O Que Que Você Está Fazendo Eu Tinha Esquecido Completamente Que Oh Oh Não Alexander Com Sem Shoryuken Você Tinha Pouca Vida Ah Não Ele está Desmoronando Drama Parabéns Parabéns Alexander Você Foi o Melhor E Sabe O que É Melhor De Tudo Isso Esse Talismã É Provavelmente O Melhor Do Jogo Inteiro Se Eu Consegui Encontrá-lo Cadê Este Laço De Alexander Onde Peraí Onde Que Ele Aparece Ah Aumenta Muito O Poder De Ataque Das Habilidades Peraí Também Tinha A Carne De Alexander Peraí O Que Isso Faz Deixa Eu Voltar Aqui Isso Aqui É Entranha De Alexander Recordação De Guerreiro Ok Eu Acho Que Eu Tenho Que Levar Isso Para Jarro Burgo E Tem Alguma Coisa A ver Com Alguma Side Quest Ok Notável Se Esse For O Caso Ok Dá Para Continuar Prosseguindo Por Aqui Mas Eu Ganho Alguma Coisa Com Isso Oh Meu Deus Esse Lugar É Tão Imenso Ah Eu Tô Oh Yeah Você Pode Você Absolutamente Pode Prosseguir Aqui Ok Eu Eu Prosseguirei Mas Basicamente Isso Torna Carra De Leão Mais Poderoso Isso Torna Mais Jogo Jogo Isso Torna A Onda De Gravidade Mais Poderosa Essencialmente Algo Super Legal E é uma Tragédia Que está Tão Longe No Jogo Você Pode Matar O Alexander Mais Cedo Para Você Ganhar Os Benefícios Já Desde Cedo Mas Tem Um Problema Esse Problema Evidente Oh Olha Só Esse Dano Olha É só O dano Causado Ali Que Coisa Linda E O Problema É Que Você Ganha Um Talismã Mais Fraco Então É Meio Oh Peraí Eu Não Reparei Que Você Era Um Esqueleto Não Me Pergunte Como Isso Aconteceu Só Perceba Que Foi O Que Aconteceu Ok Ok Tchau Não Não Me Interrompa Enquanto Estou No Meio De Exploração Eu Quero Descobrir Isso Aqui É Um Beco Sem Saída Ok Eu Posso Descer Por Aqui Ótimo Ótimo Sei Por Onde Descer Isso É Um Grande Avanço Eu Queria Dar Uma Olhada Ali Pelos Lados E Eu Vou Eu Disse Queria Mas Ok Foi Pra Aqui Que Eu Vim Eu Fui Ah Quer Saber Isso Foi Inesplorado Saltar Ok Pensei Que Fosse Um Erro Mas Não Foi Oh Meu Deus Do Céu Eu Acho Que O Jogo Quer Que Eu Faça A Volta Ali Mais Uma Vez Levando Consideração O que Eu Já Estive Aqui Eu 100% Já Estive Aqui Ok Compreendo Muito Melhor A Situação Significa Que Ah Não Eu Absolutamente Tenho Que Eu Estou No Lugar Completamente Errado Eu Absolutamente Tenho Que Fazer Aquilo Tudo De Novo Mas Dar Um Salto Específico Ali No Final Ok Isso Aqui Também Ah Isso Uma Corrida Tão Grande Isso É Uma Corrida Tão Grande Para Chegar Ali Tipo É É É Forçado A Fazer Se Você Quiser Explorar Tudo Se Bem Que Eu Acho Que Isso Aqui Pode Ser Uma Perda De Tempo Eu Simplesmente Não Reconheci Um Caminho Anterior Ali Chances De Isso Ser Verdade São Altas Chances E Pra Falar Verdade Isso Aqui Não é Nem Um Caminho Tão Distante É Só Causador De Alto Sério Nervosismo Ok Se Esse Lugar Não Não Ainda Tem Coisa Não Se Esse Lugar É Esse Lugar Isso Significa Que Foi O caminho Que Eu Já Tinha Tomado Deixa Pra Lá Deixa Pra Lá Deixa Pra Lá Deixa Para Lá No Próximo Episódio De Elden Ring Retornaremos Para Árvore Sacra